Música Bem vindos novamente ao Clash of Clans Acabou de terminar um upgrade e ao mesmo tempo o meu escudo Infelizmente ainda não tenho elixir negro o suficiente para fazer outra upgrade aqui no laboratório Que também terminou Preciso de 1 milhão e 800 mil Vamos coletar aqui do castelo Aí está, 1 milhão e 800 mil Como eu tinha muito ouro Ele ainda ficou aqui com o resto de ouro Não usou todo Portanto, eu ainda posso gastar aqui ourinho Vou então agora fazer o ataque Isto é tudo de uma vez A ver se consigo elixir e elixir negro Porque o upgrade que eu vou fazer ali à poção da fúria gasta 1 milhão e 800 mil Ou seja, é tudo que eu tenho Ok, esta vila parece estar bastante rica Vamos arriscar Como já sabemos, quem não arrisca não petisca Ele não tem tropas Maravilha Ai, caía ali na bomba Caramba Desde que as tropas vão ali para o lado esquerdo não se passa nada Meti uma segunda poção Vamos ver se chego lá Estou perto Vá lá pessoal Esforcem-se um bocado por esse liquido negro E consegui Zero Saquei ouro Mas não saquei o elixir normal Para ir ao elixir normal Tinha que ir por este lado Só que por este lado ia apanhar o herói em cheio Não ia chegar aqui São as prioridades Por isso ataquei pelo lado Aonde estavam as brocas E onde estava o depósito Do elixir negro Ora, vou já investir neste Fiquei com 89 mil Vamos ver se isto dá para fazer o exército Vamos ver se isto Ok, tenho 36 mil, portanto de 89 mil, 53 mil, mais os magos e o meu exército atualmente fica-me abaixo de 60 mil, que é bastante bom. As poções é que são muito caras, portanto agora vou ficar bastante pobrezinho. E vou então meter aqui outra construção a fazer. Que desta vez vai ser o nosso dispersor aéreo. Aí está ele. Ok, ainda falta 1 hora e 54 minutos para eu ficar sem o escudo, mas vou optar por fazer já o ataque. Já é bastante tarde, a guerra já começou e então vou fazer 1 ou 2 ataques hoje e deixo a tropa feita para atacar logo de manhã. Eu gosto muito de atacar de manhã, vamos aqui investigar quem é que é o nosso adversário. Portanto eu sou o 16 e já me fizeram uma estrela, foi o 16, fez-me 72%, vamos ver como é que ele me atacou. Uma curadora, 18 magos, tropas fortes, atraiu ali o meu dragão para fora para lhe fazer a folha, é o que parece. Aí está ele. É que caramba, os magos nunca mais acabam, se eu tivesse uma bomba gigante aqui fora morriam todos. Só que se eu tivesse, os bárbaros tinham despoltado a bomba. Aí está. As tropinhas foram todas por fora. Os gigantes ficaram ali a partir dos meus muros mais resistentes, o que é bom. Esta sacana desta curadora é que estragou tudo. Porque esteve a manter os bonecos vivos. A curadora foi à vida. E o meu herói está a fazer a folha aqui aos gigantes. Pois já deu para perceber que... Ele deu a volta à cidade. Foi tipo um passeio. Uma poção de vida, mas já veio tarde. Aí uma poção de fúria muito mal aplicada. Vai lá que estes bonecos ficaram aqui no cantinho em cima da poção de fúria. Aí vai o meu rei bárbaro. Não foi preciso. Exatamente. Estes 72% que ele fez foi de andar a passear à volta da cidade. Se ele tivesse guardado alguns rebentamuros e tivesse partido apenas um muro da cidade, as tropas dele tinham obviamente entrado na cidade e tinham dado cabo de mim. Vamos aqui espreitar então a cidade dele. É este marmanjo. A cidade dele é muito boa para partir é de porcos. Porque não tem espaços nenhum para bombas grandes. As bombas grandes devem estar aqui. Ou então aqui são as teslas. Pois, quanto muito tem bomba grande aqui. Ou aqui neste espaço. Não, acho que aqui não cabe. Pois, esta cidade era muito boa para ir de porcos. A questão toda é que eu estou a poupar o líquido negro. Não me dá jeito nenhum atacar de porcos. Portanto, vou atacar com a minha técnica normal. Porque... Ah, caramba! O meu rei só termina perto da hora de almoço. O meu ataque de guerra já não vai ser logo de manhãzinha. Vai ser perto da hora de almoço. Ou durante a hora de almoço. O que significa que não vou poder comentar diretamente o meu ataque. Mas, mostro o replay. Oi, 237 mil de elixir. Eu preciso de elixir. Este indivíduo tem tropas de castelo. Uma arqueira. Oi, espetáculo. Uma arqueira. Tenham cuidado com ela. Provavelmente ela morde. Ela tem... emiete, não vou lá. Ela está acimaταificada. É isso mesmo. Uma arqueira. Ah... E, já tenho o Elixir todo, agora vai o Ouro. Vou poupar os meus Magos. Está-os o Gigante irá dar a volta. Mas a Torre dos Magos estava atenta. Mas, é tarde demais, já foi tudo à vida. Não usei pressão nenhuma, não usei Magos, isto foi só poupar. E ganhei o Elixir, que eu estava mesmo a precisar. Vamos, então, meter aqui a minha tropa normal. Visto que amanhã é final de manhã, não vou atacar na guerra. Ainda posso entreter-me aqui, a fazer ataques banais, para encher os depósitos. Porque amanhã, acho que também termina aqui, uma das minhas construções. Vamos verificar, exatamente. Termina o dispersor aéreo. Os nossos ataques não estão a correr muito bem. Já na guerra anterior, o primeiro ataque de cada um de nós também não correu muito bem. Mas, depois, recuperámos. Ora, aqui este ataque da conta mais fraca do Goat. Correu muito bem. Ele teve azar, foi 97%. Mas, depois, na conta mais forte, fez apenas 30%. Portanto, temos 4 ataques e apenas 5 estrelas. Isto não está famoso. O clã deles é nível 5, o nosso é nível 4. Quer dizer que eles têm bónus de tropas. Quando dão alguma tropa uns aos outros, a tropa sobe um nível. Eles também estão, mais ou menos, a atacar os seus números. Eles estão a ir acima. O 7 foi ao 6, o 14 foi ao 13. Bom, vamos lá ver como é que isto corre. Bom, ainda não fui atacado. Já tenho aqui a minha tropa prontinha. É só fazer mais um bárbaro. Como sempre, meto já os magos de precaução a fazer. Porque são a tropa que demora mais tempo. O que me dá tempo suficiente para fazer a pesquisa para o ataque. E aí está. Vamos a isto. Bom. Mais 300 mil de elixir. Mas estes aqui estão mesmo no centro. E agora, à segunda volta, não tenho o herói. O que implica que vou ter que gastar duas poções para invadir esta cidade. Onde é que está o castelo do clã? Está aqui. Vamos lá. Ele não tem tropas. Bom. Vamos lá. Entramos. Entramos. As minhas estúpidas bombas estão a morrer à toa. Ok, vamos de dragão. Vou meter ali uma pressão de vida. Aquele dispersor aéreo estava ali a dar cabo do meu dragão. Mas não foi o suficiente. Eu consegui sacar os recursos. O herói está a ter um ataque de estupidez. Não ataca as tropas. É bom para nós. Ah, caramba. Ele tinha 61 mil aqui. Porra. Eu não tenho mais tropas para lançar aqui. É que os mags estão ao alcance. Os mags estão ao alcance das torres. Portanto, vou ter que ficar por aqui. Não saquei os 300 mil. Ou seja, se eu atacasse por cima, em vez de atacar por baixo, era capaz de conseguir. A grande questão é que por cima tinha ali o centro da vila. Do lado esquerdo. E normalmente as tropas são atraídas para o centro da vila. E quando isso acontece, porque as tropas... Não vão para dentro da cidade e acabam por morrer. Fica mais esta tropa a fazer. Por hoje é tudo. Até amanhã. E aí E aí